Diablo é um dado Se você não tem nada pra fazer Se você não tem nada, não mentir Se você não sabia onde ir Se você não tem um lugar para se divertir Sou a pessoa certa pra te dar um up, pra te levantar, te fazer dançar Sou a pessoa certa pra te ganhar, vamos passear, então vem pra cá Se você não tem nada pra fazer, então vem pra cá, vem me conhecer Se você não tem nada pra fazer, então vem pra cá, vem me namorar A vida é curta, pra que tristeza, pra que esperar Eu vim pra te levar, então vem pra cá, dança comigo a noite inteira Eu e você, o que vai trazer, mais tarde você e eu talvez Eu e você, o que vai trazer, mais tarde você e eu talvez Eu e você, o que vai trazer, mais tarde você e eu talvez Eu e você, o que vai trazer, mais tarde você e eu talvez Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!